O militar de 25 anos que morreu na última noite em Santarém é natural da Madeira, mais concretamente do Conselho de Santa Cruz. Numa breve nota publicada no seu site oficial, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já contactou por telefone o pai da vítima a quem transmitiu sentidas condolências. Em circunstâncias ainda por apurar, o segundo sargento morreu ontem num incidente com uma arma de fogo no campo militar de Santa Margarida, no Alentejo. O alerta para ocorrência foi dado pelas 8 da noite, quando o militar que estava de serviço morreu num grave incidente com uma arma num caso que está a ser investigado pela Polícia Judiciária Militar. Esta manhã, a Ministra da Defesa, Helena Carreiras, garantiu à comunicação social que o caso está sob investigação. Eu fui informada pelo chefe do exército deste incidente ontem, no campo militar de Santa Margarida. Quero, naturalmente, lamentar muitíssimo esta morte, expressar as minhas condolências à família. É, de facto, sempre muito triste que aconteça uma morte. O exército de imediato atuou, está a haver uma investigação, estamos a apurar as circunstâncias deste incidente e neste momento não é possível ainda, sem esse apuramento concluído, dizer muito mais. Todas as instituições foram chamadas, polícia, mas também o Centro de Psicologia Aplicada do Exército está no terreno. Vamos aguardar pelos resultados desta averiguação. Sabe-se que foi mesmo um acidente? Não há mais nenhum tipo de questões a ser postas neste momento? Não, neste momento ainda não sabemos. Estão, de facto, a ser averiguadas as circunstâncias desta morte. O exército também já lamentou a morte do militar madeirense e endereçou à família todo o apoio e solidariedade. Foram ontem encontradas ossadas na Ribeira de São Jorge, em Santana. A Polícia Judiciária esteve no local a fazer averiguações e há suspeita de que as ossadas possam ser de um motorista francês que desapareceu na Madeira em setembro de 2021. Benoit Way veio até a região para realizar caminhadas ao longo de 12 dias munido de material que lhe permitia acampar, nomeadamente numa tenda onde pernoitava. Na altura, partilhou com os amigos que iria dormir no Parque Florestal das Queimadas e depois seguir o trilho rumo ao Caldeirão Verde. Foram os próprios amigos que, desde França, comunicaram em setembro de 2021 o seu desaparecimento e a PSP e os bombas voluntários de Santana estiveram empenhados durante vários dias nas buscas pelo turista que acabou por nunca ser encontrado. Segundo, foi possível apurar na zona envolvente à Ribeira de São Jorge. Foi encontrado um todo de uma tenda e algumas peças de roupa. O último ano não foi benéfico para a apicultura. Na ressaca da sétima mostra do Mel e da Poncha, que decorreu no último fim de semana, na freguesia da Serra de Água, um dos produtores que marcou presença na iniciativa, Ruben Pedro, proprietário da Florenças Valbon, explica o porquê de 2022 ter ficado aquém do esperado. O que aconteceu em 2022 foi aquela onda de calor que houve em agosto. Apesar de haver muita flor, não havia néctar, aquilo secou tudo. E então, o que acontece? As avalhas não tiveram mel sucente e neste momento está a haver uma grande quebra. Eu disse que terei o mel em setembro já por dentro de 30 colmeias, porque não há mel. Já tive que terminar o... Deixei de fornecer o Savoy nos papos, porque não consigo, não tenho capacidades neste momento. E vamos ver, agora em 2023 vai ser complicado. Ruben Pedro fala em perdas na ordem dos 50%. 50%, fácil, ao menos 50%. Porque o tempo... E consegue subir mesmo na agricultura. Se a agricultura não for boa, já subiu isso nas avalhas. E o ano passado também não foi bom para a agricultura. E isso leva o resto. As avalhas não tiveram mel e não conseguimos. Este ano está mesmo alto. Face a este decréscimo na produção de mel regional, que se vai verificar ao longo deste ano, o apicultor assume que, em virtude da menor quantidade, o preço devia subir. Mas não será isso que irá acontecer. Devia subir. Devia subir. Porquê? Porque o vidro passou para o número do preço. Os rótulos, tudo esse número do preço. O mel, há pouco mel, devia subir. Mas o problema é, em termos de frequência na Madeira, a frequência vai ser muito... Se eu faço a 9 e faço a 8, por exemplo. Ou seja, neste momento é muito difícil. Se eu subir o preço, posso perder cliente. E então perco a minha margem, perco grande margem, e não posso subir para isso. Não podemos, não perdemos. E com investimentos já temos perto, não conseguimos. Rubem Pedro diz o que é que está mal na mentalidade de quem negocia a venda do mel na Madeira e aponta a uma solução. O mel não pode ser visto como adeçante da poncha. Tem que ser visto como um produto de grande qualidade e que deve ser valorizado, deve ter um valor acrescentado. O mel dos Açores, por exemplo, já tem o mel dos Açores. Tem mesmo uma diminuição da origem protegida. É mesmo o mel dos Açores. E outras regiões do país têm. A Madeira não tem nada disso. E isso é o que falta. Nós temos que valorizar. É o mel. Não pode ser visto como adeçante. Por quê? Ou se vendido para a poncha, pede-se imenso dinheiro e não é valorizado. É o caminho mais fácil. É o caminho mais curto. É verdade. Só que temos que evoluir. E é preciso criar uma estrutura, uma cooperativa, por exemplo. E junto com o governo, trabalhar com o governo, não ser o governo a fazer tudo, como tem sido feito até agora. Criar uma estrutura, um edifício, que se possa agregar tudo. Isto é de deixar o público abraço a minha sardinha. Mas devemos aproveitar tudo o que a colmeia dá. Não seja só o mel. Se fosse a vender só o mel. Eu digo-te um exemplo. Se fosse a vender só o mel, já tinha que dar falência. O meu negócio principal é aqueles pratos que se vende para o turismo, é os chocolates. O mel é um complemento. E nós temos que perceber isso, temos que aproveitar tudo o que a colmeia dá, aproveitar a questão de melha turística e vender. E isso é o que falta. A Madeira tem à volta de 300 apicultores e a produção anual ronda as 100 mil toneladas. Na política, o presidente do PS Madeira manifestou esta manhã a discordância do seu partido em relação à suspensão do PDM do Funchal por privilegiar o comércio e serviços em detrimento da habitação. Em conferência de imprensa, Sérgio Gonçalves deu conta das carências habitacionais existentes, lembrando inclusivamente os dados recentes que indicam que os funchalenses não conseguem comprar casa no Funchal. O líder dos socialistas havia o mesmo Pedro Calato a conhecer os problemas da cidade e dos funchalenses e a apresentar soluções em vez de os agravar. Os funchalenses não conseguem comprar casa no Funchal, em particular a classe média e os mais jovens e, portanto, nós não concordamos nem entendemos esta suspensão do PDM para privilegiar espaços comerciais ou de serviços quando aquilo que é necessário é ter mais habitação. Os funchalenses precisam de habitação, precisam que as medidas da Câmara Municipal sirvam as suas necessidades e não apenas interesses económicos. E este é, infelizmente, mais um exemplo da gestão de Pedro Calato na Câmara do Funchal, que prometeu resolver os problemas de trânsito, quer nos acessos da via rápida, quer retirando a ciclovia. Esses problemas, como todos sabemos e assistimos diariamente, não se resolveram como se agravaram. resolveu também, em poucas semanas, prometeu, aliás, em poucas semanas, resolver os problemas da delinquência, da insegurança, da violência no Funchal e do consumo de drogas. Como sabemos e assistimos também todos os dias, esses problemas não só não se resolveram como se agravaram. E, portanto, nós desafiamos o Presidente da Câmara, Pedro Calado, a conhecer os problemas da cidade, a conhecer os problemas dos funchalenses e a apresentar soluções em vez de os agravar, como acontecerá, uma vez mais, com esta suspensão do PDM para privilegiar o comércio e os serviços em detrimento da habitação. Sérgio Gonçalves espera para saber qual será a posição do Governo Regional, em particular da Direção Regional de Ordenamento do Território, que tem de dar um parecer para que esta suspensão do PDM seja concretizada. O JPP Madeira anunciou ontem que vai apresentar uma caixa à Procuradoria-Geral da República relacionada com as declarações do ex-deputado do PSD, Sérgio Marques, a alegadas obras inventadas na região. Foi o Secretário-Geral do Partido, Elvio Sousa, que avançou com a decisão no discurso de encerramento do Congresso do Partido. Gostaria de anunciar-vos o seguinte, em primeira mão. Na configuração destas últimas duas semanas e de um ambiente de pressões, de interesses obscuros, de alegada promiscuidade entre a política e os negócios, de alegados favorecimentos a grupos económicos que parecem viver à custa do orçamento regional. Tal como aquilo que tenho dito até o momento, teremos de agir em conformidade e teremos de agir em coerência. Perante as recentes e graves declarações, tornadas públicas recentemente por altos dirigentes do PSD em relação ao poder político e económico regional e suscetivas de configurar diversos crimes, nós vamos ser consequentes. Anuncio-vos que vamos dar entrada já na próxima semana de uma denúncia na Procuradoria-Geral da República. O Congresso do JPP que reconduziu o Filipe Sousa como Presidente do Partido. Em declarações à RTP Madeira, o Autarca de Santa Cruz mostrou-se disponível em integrar as listas dos Juntos pelo Povo para as próximas regionais. Eu já o disse, eu estarei disponível para aquilo que o Partido entender. Eu sinto que o nome Filipe Sousa, portanto, e também fruto do trabalho que tenho vindo desenvolvendo a vida política já há alguns anos, é uma mais velhia. Portanto, se o Partido entender que o Filipe Sousa deve integrar as listas da Assembleia Regional nestas próximas eleições, tudo farei. Coisa certa, eu tenho um compromisso com o povo de Santa Cruz. Portanto, uma data na Câmara vai cumprir até ao fim. Claro, e tenho que cumprir, há muitas pessoas que já o conhecem que são só de compromisso. Agora, imagino que num patamar onde o Juntos pelo Povo verifica que aqueles compromissos que faltam executar num patamar superior seremos capazes de inverter e com maior aceleridade devolver esses problemas, tudo se deverá. Mas nós hoje estamos na mão do povo mederense. E se confiarem o voto do Juntos pelo Povo, certamente que encontremos soluções. O Congresso do JPP que decorreu este fim de semana em Santa Cruz, também reunido esteve o Chega neste último fim de semana em Santarém, o Coordenador Regional do Partido, Miguel Castro, mostrou clara a ambição de formar um grupo parlamentar na Assembleia Legislativa da Madeira. É um orgulho fazer parte desta família. A família Chega, a família que vai governar Portugal. Mas antes, temos eleições na Madeira. E serão essas eleições que irão levar àquele Parlamento Regional um grupo parlamentar do Chega. O grupo parlamentar que, tal como cá a semelhança dos nossos deputados na Assembleia da República, irá, sem dúvida, fazer cair a máscara daquele governo que ao longo de décadas tem governado a Madeira e tem gerido os dinheiros públicos, como quer e bem entende, sem achar que deve dar satisfações a ninguém. Chega! Miguel Castro, que ainda teceu considerações sobre a coligação pré-eleitoral entre PSD e CDS Madeira, avisando por duas ocasiões o nome de Miguel Albuquerque. Sr. Miguel Albuquerque, continuo a ignorar o Chega, continuo de casamento feito com o defundo CDS. Já deve ser a mal, porque o casamento do Chega Madeira será como só poderá ser com os madeirenses e porto-santenses. Não somos compadres, nem precisamos de o ser. O Chega vai entrar no Parlamento Regional da Madeira. E quando Deus, os madeirenses e os porto-santenses quiserem, também seremos governo na Madeira. Miguel Albuquerque, Chega para lá! André Ventura, que foi reeleito para mais um mandato à frente do Chega, obtendo 98,3% dos votos. O Nacional perdeu ontem em Tondela, um golo de Ruben Fonseca, ao minuto 85, foi suficiente para fazer cair os alvinegros no estádio João Cardoso, em jogo a contar para a 18ª jornada da 2ª Liga. No final do desafio técnico dos alvinegros, Filipe Cândido, não se mostrou preocupado com o facto da sua equipa não vencer há 4 jogos. Nós não vivemos preocupados com a estatística, nem com aquilo que é o passado, porque já não se consegue mexer naquilo que está para trás. Vinhamos de um período em que vencíamos praticamente todos os jogos, e estamos agora a atravessar um período em que, é verdade, não estamos a vencer. No entanto, sei que a jogar o que temos vindo a jogar, estamos sempre mais perto de vencer. Eu sei que é fácil sempre olhar para aquilo que é a nossa realidade, mas os adversários também jogam. Hoje, penso que é daqueles dias, e eu que cresci no futebol, joguei futebol, sou treinador de futebol, é daqueles dias em que temos que ter alguma paciência, porque penso que é o momento em que este jogo é tremendamente ingrato, porque se nós olharmos, o Tondela tem um remato na primeira parte dos Anjos, à figura que o Rui defende, e não teve assim tantas aproximações, sinceramente. Acho que a nossa equipa acabou por fazer um jogo muito bem conseguido, fomos na primeira parte superiores e dominadores em todos os momentos, tivemos mais do que ocasiões suficientes para estar a vencer o jogo. Sabíamos que, à medida que o tempo fosse passando, inclusive, poderíamos ter mais hipóteses de vencer o jogo, e não foi isso que aconteceu. Dei que Filipe Cândido tenha assumido que o resultado foi injusto. Quem viu o jogo, só de forma muito pouco coerente, é que pode acreditar que há alguma injustiça neste resultado, mas, é como eu digo, daqui a dois meses já ninguém se lembra do que aconteceu dentro do próprio jogo nos 90 minutos. Vão olhar, vão ver, realmente há aqui um 1-0, e nós temos que saber viver com isso, faz parte, e, portanto, é continuar. Os jogadores estavam extremamente tristes porque têm consciência daquilo que fizeram, e também daquilo que não fizeram. É verdade, cometemos um erro que foi fatal no fim, em que permitimos que o jogador estivesse praticamente sozinho para fazer o golo. O jogo é assim, o futebol, nós temos que ser fortes o suficiente para preparar a equipa já para o próximo, e tentar ser mais fortes que o Torriense. Com este desaire, a equipa insular continua sem vencer na 2ª Liga em 2023 e permanece na 15ª posição, muito perto dos lugares de despromoção. Já no futebol de primeira, o Marítimo recebe esta quarta-feira o Futebol Clube do Porto, nos Barrares, partida que marca o início da 2ª volta para Verde Rubros e Dragões. Logo após a conquista da Taça da Liga, diante do Sporting, o treinador dos Azuis e Brancos, Sérgio Conceição, deixou bem claro que quer vencer a próxima batalha na Madara. Nós andamos como os animais fomeados, ou seja, andamos atrás do prejuízo. Nós temos o Braga à nossa frente, temos o Benfica à nossa frente, e nós temos de dar a perna, porque senão fica difícil. E agora o desafio é esse, porque eu acho que, e já tive oportunidade também de falar sobre isso, depois de boas vitórias, e contra este Sporting no Dragão ganhámos 3-0 a seguir perdendo-nos em Vila do Conde, eu acho que o desafio é este neste momento. Ganhámos uma taça e quarta-feira ganhar no Marítimo. Este é o desafio para os jogadores. E estou a falar aqui porque eu sei que eles veem as conferências, eles hoje estão atentos a tudo, então fica já aqui essa batalha que vamos ter na Madeira, porque vai ser importante para depois no final ganharmos outra vez a guerra em maio. E é feito dessas batalhas e dessas vitórias que são tão importantes como estes jogos mais mediáticos, tão ou mais importantes. Uma partida que terá início pelas sete da tarde e que conta com relato aqui na antena da TSF Madeira. A Câmara Municipal do Funchal informou que, por motivo de poda da Bunga Ville, existente ao longo da Ribeira de Santa Luzia, será necessário proceder ao condicionamento rodoviário na rua 31 de janeiro e rua 5 de outubro, nos dias 31 de janeiro, ou seja, amanhã e 1 de fevereiro, entre as 9h30 da manhã e as 4h30 da tarde. Solicita-se aos condutores a melhor compreensão pelos eventuais incómodos causados e a colaboração no cumprimento da sinalização temporária existente no local. A coordenação do trânsito será efetuada pela Polícia de Segurança Pública. Os dois navios das segundas-feiras, o Aida Nova e o Azura, que chegaram esta manhã bem cedo ao Porto do Funchal, estão a movimentar perto de 10 mil pessoas, entre passageiros e tripulantes. O Aida Nova veio de Las Palmas, com cerca de 5 mil passageiros e 1.327 tripulantes. Fica na Madeira durante 18 horas e parte às 11h da noite para Tenerife. O Azura chegou de Tenerife, com 2.700 passageiros e 1.160 tripulantes. Sai às 9h30 da noite com destino a Las Palmas.